Essa operação visa o que? No estado todo vem se constatando um crescente número de ocorrências envolvendo incêndio em veículos. E o corpo de bombeiros teria dar sua resposta. Então está fazendo essa operação, declarando a segurança, no intuito de quê? De orientar os condutores, no intuito de saberem os itens de segurança no veículo, buscar sempre manter sua manutenção em dia, serem orientados a sempre abastecerem com combustível indicado pelo fabricante, não conduzirem materiais inflamáveis no interior dos veículos. E o nosso foco, claro, quanto à questão do extintor de incêndio, se os mesmos sempre conduzem esse item de segurança, se os mesmos verificam quanto à questão da validade dos mesmos e em caso de algum incidente eles estão aptos a utilizar esse extintor com eficácia. Esse trabalho é feito só em veículos que são usados como extintor, como carros pequenos, ou também carros grandes também serão parados para se orientar os motoristas? Assim, a preocupação é toda e qualquer veículo, né? Mas nessa operação inicial aqui nós hoje estamos parando apenas veículos pequenos, de forma de dar uma agilidade nesse processo e até de transformar, de forma que torne comum esse tipo de operação realizada aqui na cidade, né? Esse é o nosso primeiro trabalho, então à medida do que for evoluindo vamos abranger o maior número de condutores possível. Essa campanha é toda o estado da Paraíba? Isso, né? Já foi realizada em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Souza, que é logo aqui próximo, então Cajazeiras também não poderia ficar de fora desse projeto. Com o plombeiro, nesse período de carnaval, também trabalhando muito para orientar os motoristas a utilizar o extintor correto? Isso, né? O extintor é um item fundamental de segurança e que se utilizar de forma correta e em tempo hábil pode evitar algum dano pior caso venha acontecendo o veículo. A população não observa muito a data de validade, é muito importante olhar a data de validade. Isso, né? Até pelo fato, pela falta de costume em si e até também por se acomodarem, porque o extintor de incêndio, os novos, eles são válidos por cinco anos. Então a tendência é a pessoa compra um veículo, às vezes o próprio vendedor orienta, mostra que o extintor está em dia e o condutor simplesmente se acomoda e esquece de estar sempre verificando esses itens. Parabenizar o Corbombeiros por esse trabalho aí de justamente salvar vidas. É, eu agradeço e nossa preocupação é justamente essa, né? Trabalhar com prevenção de forma que evite algum mal pior. E caso que aconteça, a população pode ligar para o 193 que estamos aptos a atender o mais rápido possível.